Olá iluminados, tudo bem? Começa a série Assim Como Já É e descobrimos quem é que começa falando nesta série, nesta primeira parte aqui da fita, que é a Sônia Dezonte. A nossa amiga Leila Tavernar confirmou e eu não sabia dessa informação, apesar de conhecer o Darson há um bom tempo, não sabia que ela tinha participado de palestras assim como oradora. Então é uma grata surpresa e vamos conferir então. O áudio, como eu falei, ficou muito baixo, foi gravado muito baixo e talvez por isso fique incompreensível algumas partes. Mas é o que nós conseguimos. Aproveitem. Aproveitem. Então se eu houver que despertar essa pessoa, o que é que você faz? É o conceito de unidade, o sentimento de unidade. Aí a pessoa vai dizer que a verdade é ela própria, né? A verdade é ela mesmo. Isso abrange a sensualidade no universo. Se a gente não partir do absoluto da unidade, a gente não pode acessar isso. Se a gente partir do absoluto da unidade, vai chegar a conclusão que não pode ter uma só com o lugar. Então, pensar, por exemplo, as pessoas que têm as ideias de doença, de conforto, de carência, de limitações. Então, como é uma crença ilusória, porque se a gente acreditar que a gente é a expressão de Deus, isso se reduz a uma ilusão, a uma inexistência, a um nada. Então, a gente senta muitas vezes que Deus é um peso superior. Isso foi ensinada a expressar na ilusão, né? Deus é um peso superior. Mas se a gente não partir da unidade, não vai haver peso superior. A gente põe uma unidade. Então, a gente encontra muitas vezes que é literatura feminista, né? Ou assim, tem duas expressões que são de Cristo interno. E a gente já sabe, a gente que está estudando feminista, já sabe o conceito da unidade, a gente já sabe que isso aí é uma força de expressão, apenas para a pessoa poder se comunicar. É uma questão de didática, que às vezes aparece para melhor explicar o mesmo texto. Porque, na realidade, quando nós lemos o texto que aparece, nós devemos separar essa parte do hábito. Assim, se a gente, por exemplo, ouve alguém falando do mesmo, quando a gente tem a mente, com o texto que aparece, por exemplo, a expressão, força interior. O que a gente deve saber? O que a gente deve saber, conceituar, é que aquela expressão interior é apenas um meio de expressão. Então, a gente nos separa, tira. E tira essa expressão interior, sabendo que o que existe apenas é força. Eu sou uma força. Na unidade, eu sou uma força. Se eu leio, por exemplo, Cristo interno. Não existe interno, externo. Mas eu sou um Cristo. Eu sou um Cristo. Na unidade, eu sou um aqui e agora, Cristo. Então, destrói a noção do tempo. Eu sou um Cristo. Eu sou um Cristo. O que a gente chama do outro, né? Na verdade. Então, isso aparece, a parte do seu hábito. E é porque, muitas vezes, se dificulta a pessoa a se identificar com a pessoa verdadeira identidade. Então, desaparece, então, o que é da história, né, ah, você sabe mais que eu, tem uma compreensão melhor que eu, mais que eu, como existe. Isso destrói essas falsas oportunidades, como um caminho de canal, né, como um conceituado, como um bom mesmo, porque esse homem já, né. Tá, isso aí, você fala sobre você, tá, você vai entender isso melhor que eu, porque não existe uma só comunidade que deve ser combatida. Porque, quando nós dizemos eu sou Deus, você vai dizer eu sou Deus, então, não é a pessoa humana que tá achando que não sabe falar, que não sabe explicar. O eu sou Deus é o universo inteiro, né, que abrange a sabedoria infinita de Deus. Então, nós não devemos ter falsas comunitárias. O que que acontece? Então, nós não podemos, é, é, isso que faz muitas crianças nós. Muitas, 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 ah, muitas, ah, todas as partes que a gente coloca, né, na mente, né, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, que não importa o seu nada original, né, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. E, como nós temos, então, uma vida, um centro de oponência. Então, era a vida que nós conhecemos, né. É, a vida excêntrica de oponência. O que que a vida excêntrica de oponência? É a compreensão da unidade. A verdade do Espírito não é isso. Então, não existe coisa, o próprio, a verdade. O próprio, a gente, o próprio, o poder contrário à verdade, a verdade é uma pode. E, o que existe apenas essa, que não comenta, que isso limite, também, a nossa sociedade, a sociedade de cada um de nós. Como eu falei, falaram, como a gente pensava antigamente, pensar que Deus vai gerar para a gente não ficar comandista, indignada, ou, né, deusista, é uma indignação, Deus A gente não atribui a Deus um conceito humano, então nós não devemos ficar acomodados, não indignados, então nós devemos combater, saber, é, é, não devemos saber, né, deus lá dentro, que não existe essa parte dualista, essa parte humana, só existe a parte espiritual da gente, né, então a gente não pode acreditar que a gente esteja, é, que a gente pretende a gente não existe a ação de outro, Deus fora de outro, né, Deus está em toda a parte fora, dentro, fora e dentro, e temos conceito humano. Então, eu sei que Deus é a minha atividade, a vida e a ação são uma só, né, isso daí tem aplicação prática na vida da gente, né, todos esses obstáculos que a gente põe, é, parência, alimentação, é, reconsídio, doença, o que que é isso aí? Então, simplesmente nada, é tudo crença, é, que não existe, . Etc mesmo ordem neste ponto. Então, esse Waterless mostra a natureza da inexistência, né, natureza durchա evangéria em convergence, da imensistência, né, natureza Motherless como sendo coruimado, e o nada que a gente desaparega, a mex어� zal know ça ver aqui, e o dealing da aparência do teu tipo, mas mesmo ninguém WORKSinhos que a gente na pele afil e traz uma aparência de pessoas no mundo. Então nós, por exemplo, não vamos aguardar que nenhum bem não venha de algo exteriores. A gente sempre, na pele da pessoa, tem uma idade que é de fora que tem alguma coisa que eu tenho. Quando o amor já está dado, assim é agora, tudo já está aqui, tudo já é agora. Essa é a realidade espiritual. Então se eu for ficar esperando, quem que eu vou ficar esperando? Tchau, tchau. Tchau, tchau.